Ok, depois eu troco o pivô, vem o ABC defensivamente, senhor ali no controle do pivô, Humberto lançar o contra-ataque, caramba bola, José Rebelo, uuuuh, vou fazer uma rosca, maroto, José Rebelo maroto, mas sim senhor, muito bem, muito boa a bola do Humberto, rapidamente a coca a bola em contra-ataque e depois muito boa a finalização do José Rebelo.